Bom Alex, foi uma semana intensa de trabalho, sem jogo, deu pra dar aquela descansada, agora entrando nessa reta final de preparativo, pensando nesse jogo, outro jogo decisivo agora com o Flamengo. Como é que vocês estão encarando esse compromisso que o Figueirense, dependendo do resultado como uma vitória, pode deixar essa zona do rebaixamento? Olha, desde o momento que faltava 10 rodadas e a gente sabia da situação que a gente se encontrava, a gente internamente entre os jogadores se fechamos e ali a gente sabia que a gente tinha 10 decisões e estamos tratando cada jogo como se fosse realmente uma final, se preparando para uma final. A gente sabe que nessa rodada a gente pode sair, é um jogo muito complicado, um jogo difícil, mas nos preparamos muito bem, estamos com a cabeça boa para na quarta-feira fazer um bom jogo e tentar sair com a vitória. Bom Alex, como é que foi esse final de semana? Na verdade são 10 dias sem jogo até quarta-feira, um final de semana sem futebol para vocês também, valendo ponto, digamos assim. Como é que foi esse final de semana? Já está com saudade de voltar a jogar? Com certeza, a gente acaba aqui sentindo falta, né? Creio que faz quase dois meses direto que a gente está nessa batida de jogos no meio da semana, no final de semana e quando fica uma semana sem jogo a gente acaba sentindo realmente um pouco, mas foi bom para a gente dar uma relaxada entre termos, dar uma desligada um pouco de jogos, porque acaba aqui sendo exaustivo, sendo muito cansativo também, então isso foi muito importante essa parada para nós. A equipe tem crescido em momentos decisivos, tem sido assim, esse é o momento para crescer ainda mais, para embalar a sequência de vitórias, e qual a importância do torcedor, já que a gente tem uma promoção aí no valor dos ingressos, casa lotada, casa cheia para um jogo como esse? Com certeza, né? É um momento da gente, a hora que sair da zona não entrar mais, porque se a gente sair e entrar, dificilmente a gente vai conseguir sair, é uma reta que a gente tem que ter uma crescente boa, fazer bons jogos, fazer pontos, que é o mais importante para nós nesse momento, para a gente sair. E a torcida vai ser fundamental para nós nesse jogo, né? Eu espero e tenho certeza que o estádio vai estar lotado, conto com a presença de todos para vir nos apoiar, para torcer para nós, para que a gente possa sair com a vitória. O Alex Figueirense quebrou uma sequência ruim, né? Com aquela vitória do Goiás, de nove jogos sem vencer. Agora tem uma outra aí para quebrar, que não vence há cinco jogos dentro do Scarpelli, nesses cinco jogos são quatro derrotas e um empate. É claro que isso incomoda. Você já conseguiu identificar o porquê que nesses últimos jogos o Figueirense não conseguiu fazer esse resultado dentro de casa? Olha, é difícil você falar o que realmente está acontecendo para que a gente tenha as derrotas. A gente se cobra sempre muito, mas assim, a gente fala um ponto, o que a gente está falhando é complicado, cada jogo é um jogo, é uma maneira, é uma situação. Então, é o momento da gente resgatar aquela sequência de vitórias que a gente teve no início do ano, que foi uma sequência muito boa. Ficamos aí vários jogos sem perder. Então, é o momento da gente começar agora. Claro, respeitando o Flamengo, é um time muito grande, é um time de expressão forte no futebol brasileiro, mas a gente também tem que pôr na nossa posição de time grande, porque aqui dentro o nosso grupo é muito forte e todos os jogadores que estão aqui merecem, merecem mesmo sair dessa situação, porque são batalhadores e são guerreiros. Então, eu espero que na quarta-feira a gente possa sair com a vitória. Alex, eu sei que vocês sempre falam que pensam jogo a jogo, cada jogo é uma final, mas olhando esses próximos nove jogos que o Figueirense tem, cinco são em casa, quatro fora, só que tem três confrontos diretos, contra Joinville, Coritiba e Chapecoense. Qual a importância desses três jogos, principalmente, por ser aquele famoso jogo de seis pontos? Olha, esse jogo vai ser um divisor de águas para quem vai sair da zona e para quem vai entrar. Creio que quem vencer esses confrontos não vai cair. Então, são jogos muito importantes. A gente acabou ganhando um do Goiás, foi muito difícil pelas circunstâncias do jogo. Então, esses jogos, esses próximos jogos na sequência, vai ser realmente um divisor de águas para nós. Vocês trabalham com alguma meta? Foi passado alguma coisa para vocês? Temos, nos próximos três jogos, tantos pontos para fazer. Claro que, talvez, trabalhe isso de forma interna, mas para vocês, há um objetivo maior com os jogos dentro de casa, ou é um contexto geral, realmente, independente do jogo ser aqui ou ser fora, com esses concorrentes diretos? Faz, de repente, um balanço pelos jogos no Scarpelli, teoricamente, serem contra equipes mais fortes, jogos fora, com os adversários diretos. Há alguma diferença no objetivo? Olha, os objetivos sempre é as vitórias, mas, assim, a nossa meta principal é jogo a jogo. A gente se focar em cada jogo e sempre buscar vitórias e somar pontos, que é o mais importante. Claro que a gente tem aí uma boa sequência de jogos em casa, então, nesses jogos aí, a gente tem que, no mínimo, mais cinco vitórias. Creio que já dá uma aliviada, mas a nossa meta principal, realmente, é jogo a jogo para a gente ir vencendo, somando pontos e sair dessa situação que a gente se encontra. No momento, a meta são cinco vitórias? Sim. Qual a importância da volta do Marquinhos Zagueiro? Olha, é o nosso capitão, né? É um cara de grupo, é um cara que está aí com a gente sempre. Quando ele voltava bem para voltar a jogar, acabou pegando uma virose aí, coisas que acontecem na vida da gente também, somos vulneráveis a esse tipo de coisa, mas vai somar muito para nós isso. Então, creio que vai ajudar bastante, nessa volta, junto conosco. Não, não, não. Obrigado.